A Polícia Federal fez hoje uma operação contra fraudes em contratos públicos ligados aos portos do Paraná. Um dos alvos desta operação é o irmão do ex-governador Roberto Requião, Eduardo Requião. Ele foi superintendente do porto de Paranaguá de 2003 a 2008. A operação, deflagrada pela Polícia Federal, investiga um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo contratos públicos dos portos do Paraná. Um dos beneficiados pelo esquema seria o ex-superintendente dos portos, Eduardo Requião, irmão do ex-governador e ex-senador do Paraná, Roberto Requião. Eduardo esteve à frente da administração dos portos entre 2003 e 2008. De acordo com a Polícia Federal, as decisões começaram há três anos como um desbramento à operação Dayon, que apurou um esquema de pirâmide financeira envolvendo criptoedas. Um empresário investigado na época é suspeito de manter ligações com negócios portuários. Ele teria mantido, em uma instituição financeira na Áustria, mais de R$ 5 milhões em recursos que pertenceriam ao ex-superintendente do porto. O ex-agente público passou a ameaçar e cobrar o empresário pela devolução dos seus recursos. Então mantidos na Áustria, conforme a investigação descobriu, os recursos foram internalizados no Brasil por uma série de operações financeiras fraudulentas, que consistiram em diversos atos de lavagem transnacional de capital. O dinheiro teria sido depositado por uma companhia holandesa que havia firmado contratos com a administração portuária. Um deles é relativo às obras de dragagem do Canal da Galheta, realizadas em 2008 em Paranaguá. num valor total de R$ 30 milhões. Foram cumpridos hoje 23 mandados de busca e apreensão e de sequestro de bens aqui em Curitiba e também no Rio de Janeiro. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de contas bancárias e de aplicações financeiras dos investigados. Nós procuramos o ex-superintendente do porto de Paranaguá, Eduardo Requião, e a defesa dele. Mas até agora, não conseguimos retorno.